Semana da Alba tem sessão especial e visita de alunos. Balanço da Secretaria de Segurança do Estado mostra que a Bahia registra menor número de mortes violentas nos últimos 12 anos. Nós estamos focando e fazendo um trabalho muito profundo em identificar as principais lideranças. Formação de jogadores nas categorias de base vai receber mais investimentos do governo federal. Veja ainda a previsão do tempo e os destaques da política na Bahia e no Brasil. O Alba agora está começando! Olá, muito boa noite! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu telejornal noturno do Legislativo Baiano, o Alba agora! Estamos no ar em 109 cidades do interior, através dos canais 9.2 ou 10.2. Lá em Barreiras, região oeste, pessoal, nosso canal é o 40.2. Já aqui em Salvador e região metropolitana, os nossos canais são 12.2 na TV aberta e 16 na net. E aí na sua região não tem o sinal da TV Alba, você pode acompanhar pelo site. Marca aí, é o alba.tv.br ou ainda no nosso canal no YouTube. Se quiser falar com a nossa redação, salva aí esse contato que aparece na sua tela, é o 719-9602-5318. Através desse WhatsApp, você pode participar do nosso telejornal. Vamos ter uma semana bastante movimentada aqui na Alba. Olha só, com sessão especial, reunião das comissões temáticas e a visita de alunos. A repórter Samyli Fonseca traz mais detalhes. A Alba esta semana está com a agenda repleta, muito cheia. Isso é muito importante, inclusive para a sociedade baiana. Hoje, por exemplo, aconteceu a segunda edição do programa de preparação para a aposentadoria do servidor público da Alba. É um programa recheado de palestras, com palestrantes da Casa Legislativa, economistas, muitos funcionários aí que já se aposentaram e pretendem se aposentar, estão participando dessa programação que é feita junto com a Escola do Legislativo e o RH da Casa. Essas palestras vão durar até quinta-feira, aí chamando atenção para quem quiser participar. Na terça-feira, como de hábito, há muitas audiências e comissões nas salas das comissões, chamando atenção para a Comissão de Saúde e Saneamento, que terá uma reunião ordinária que vai apreciar projetos de lei que vão tratar de realização de audiências públicas. Também vai acontecer uma reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Segurança, que vai ter a eleição do vice-presidente do colegiado e a apreciação de um projeto de lei de membros da comissão que vão tratar de uma denúncia que foi caminhada pelos alunos do Colégio Gastão Guimarães, no município de Feira de Santana. Vai ser discutido também o edital 101.24 da Uneb, que viola os direitos das pessoas com deficiência. A gente chama atenção aí também na quinta-feira, que as palestras aí do plenário vão continuar, para você, servidor, mais uma vez, que quiser participar, vai até quinta-feira. E na sexta-feira, para encerrar a semana com chave de ouro, vai ter a entrega da comenda 2 de julho, para a presidente da Fundação Bahia Viva, Isabela Soares. Na manhã desta segunda-feira, a Secretaria de Segurança Pública, as Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, apresentaram um balanço das ações de janeiro a agosto desse ano. O balanço pessoal registrou uma redução de quase 16% das mortes violentas em comparação ao mesmo período do ano passado. O evento foi realizado no Centro de Operações e Inteligência, o COI, que fica aqui no Centro Administrativo da Bahia. Vamos acompanhar. De acordo com o balanço, no primeiro semestre desse ano, foram contabilizadas 12.517 prisões, uma média de 51 por dia, o que representa um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia destacou a importância do trabalho integrado das forças de segurança no combate ao crime. Chegamos a uma redução histórica em relação aos últimos 12 anos, mais de 15% de redução em relação ao mesmo período do ano passado, de janeiro a agosto. Mas não só isso, tivemos os últimos quatro meses, como os quatro meses menores, série histórica menor também desde 2012. Ao todo, 3.971 armas foram apreendidas e 78 lideranças foram encontradas, sendo 16 integrantes do baralho do crime. 629 foragidos da Justiça foram encontrados por meio de reconhecimento facial. Nós fizemos, só esse ano, mais de 100 operações somente da Polícia Civil, com algo em torno de 1.770 pessoas presas. O nosso objetivo tem sido alcançar quem está matando, mas também quem está determinando a morte. Por isso, nós estamos focando e fazendo um trabalho muito profundo em identificar as principais lideranças, ainda que fora do Estado, e fazendo a prisão desses indivíduos. Nós temos certeza que essa comunhão de esforços é que tem apresentado a redução dos índices de criminalidade no nosso Estado. E agora vem aqui comigo na tela para acompanhar as notícias que são destaques no site da Assembleia Marcaí. É o al.ba.gov.br. Vamos juntos aqui? Olha só. A UBA recebe visita de 680 estudantes pelo programa A Escola e o Legislativo. Tem mais. Deputado Salles lamenta mortes de lideranças em Barro Preto e Barra do Choça. Essas e outras notícias você acompanha diariamente no site, o melhor site de notícias aqui da ALBA. Marca aí, o al.ba.gov.br. Pessoal, a terça-feira promete ser de sol forte com algumas nuvens aqui em Salvador. Vamos ver como fica o tempo na capital em algumas cidades do interior do Estado. Salvador terá uma terça-feira de sol com algumas nuvens. Não chove durante todo o dia. A umidade do ar terá mínima de 68%. A temperatura vai variar entre 24 e 27 graus. Em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, a terça será de sol com algumas nuvens. Não chove. A noite terá poucas nuvens. A temperatura vai variar entre 20 e 29 graus. Em água fria, a previsão para a terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Os termômetros podem variar entre 19 e 32 graus. Durante a audiência da Comissão do Esporte, da Câmara Federal, o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do torcedor do Ministério do Esporte, Atson Masoli, prometeu mais investimento na formação de jogadores nas categorias de base. Vamos conferir na matéria da TV Câmara. A formação de atletas nas categorias de base é uma antiga necessidade do futebol brasileiro, que esbarra na falta de investimentos, de competições de alto nível e também nos problemas sociais enfrentados pelos pequenos jogadores. O secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte, Atson Masoli, é um bom exemplo da formação de atletas. Jogador formado na base do Flamengo, que se tornou ídolo do clube, Atson disse, em audiência da Comissão do Esporte, que o investimento nas escolinhas de iniciação é uma das prioridades do governo. A base é questão de tudo, onde tudo inicia, onde toda a criança está aprendendo a pegar a parte cognitiva, a parte técnica, a parte muscular, para ter esse desenvolvimento. Mas a gente tem um lado social, que a gente sabe que é importantíssimo se você não transformar ele em um grande atleta, você está transformando ele em um grande cidadão. O deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, destacou a promessa do representante do Ministério do Esporte de abrir uma nova etapa do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profute. Ele está abrindo, inclusive, a possibilidade de ter uma nova janela do Profute para os clubes que se comprometeram lá atrás em se regularizar, mas não cumpriram. Então, agora, eles estão estudando uma nova oportunidade que, certamente, vai reforçar a necessidade e responsabilidade dos clubes. O governador Jerônimo Rodrigues participa de reuniões com equipes dos Ministérios da Defesa e dos Transportes lá em Brasília. Veja essas e outras notícias que foram destaques nesta segunda-feira na política da Bahia e do Brasil no Giro Político. O governador Jerônimo Rodrigues participou de reuniões com equipes dos Ministérios da Defesa e dos Transportes em Brasília. Segundo o Jerônimo, o objetivo é trazer novos investimentos para a Bahia, acelerar o desenvolvimento, além de melhorar a mobilidade urbana no Estado. A Polícia Federal vai investigar o incêndio que atinge, desde o último domingo, o Parque Nacional de Brasília, na capital federal. Existe a suspeita que o fogo seja criminoso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, até o momento, 52 crimes do tipo são investigados pela Polícia Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e com os chefes de outras casas no governo. Na reunião, Marina apresentou um mapa do que já foi atingido pelas chamas e projeções das ações que precisam ser implementadas para conter o incêndio, além de evitar novos. O governo da Bahia informou nesta segunda-feira que pretende realizar um repasse de R$ 2,3 bilhões para as quatro universidades federais da Bahia. Os recursos são destinados à área de pessoal, ações e obras das quatro instituições. O valor é 35% maior em relação ao que foi destinado no ano passado, que ficou em R$ 1,7 bilhão. O Alba agora está terminando, mas continue aqui acompanhando a nossa programação. Acesse o site alba.tv.br para ficar por dentro de todos os programas e acontecimentos que passam aqui na TV Alba. Siga também as nossas redes sociais. Tem perfil no Instagram, no Facebook e no YouTube com todos os nossos programas, a nossa programação. Agora, se perdeu alguma reportagem do nosso jornal, a reprise pessoal é à meia-noite. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!